Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física ou prejudiquem a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Artigo 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que 2 quilômetros e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos, de 14 a 18 anos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhe seja ministrada a instrução primária. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Parágrafo primeiro. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Segundo. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Terceiro. O contrato de aprendizagem profissional não poderá ter duração superior a três anos, exceto, inciso 1, quando se tratar de pessoa com deficiência, hipótese em que não há limite máximo de prazo. Dois. Quando o aprendiz for contratado com idade entre 14 e 15 anos incompletos, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até quatro anos. Ou, três. Quando o aprendiz se enquadrar nas situações previstas no parágrafo quinto do artigo 429, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até quatro anos. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Quinto. A idade máxima prevista no caput não se aplica, inciso 1, a pessoas com deficiência que poderão ser contratadas como aprendizes em qualquer idade a partir de 14 anos. ou, 2, a aprendizes inscritos em programas de aprendizagem profissional que envolvam o desempenho de atividades vedadas a menores de 21 anos de idade, os quais poderão ter até 29 anos de idade. Parágrafo 6º. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Sétimo. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Oitavo. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Nono. O contrato de aprendizagem profissional poderá ser prorrogado por meio de aditivo contratual e anotação na CTPS, respeitado o prazo máximo de 4 anos, na hipótese de continuidade de itinerário formativo, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência. 10. Na hipótese prevista no parágrafo 9º, a continuidade do itinerário formativo poderá ocorrer pelo reconhecimento dos cursos ou de parte de cursos da Educação Profissional e Tecnológica de Graduação como Atividade Teórica de Curso de Aprendizagem Profissional. 11. Para fins do disposto no parágrafo 10, considera-se o início do itinerário formativo aquele que tenha ocorrido a partir de curso ou de parte de curso, inciso 1, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio ou 2, de Itinerário da Formação Técnica e Profissional do Ensino Médio. 12. Nas hipóteses previstas nos parágrafos 9º a parágrafo 11, desde que o estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem profissional seja mantido, poderá haver alteração, inciso 1, da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica e 2, do Programa de Aprendizagem Profissional. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Além das revogadas, parágrafo 1º a. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Parágrafo 1º b. Os estabelecimentos a que se refere o CAPUT poderão destinar o equivalente a até 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, a prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Primeiro, as frações de unidade no cálculo da percentagem de que trata o CAPUT darão lugar à admissão de um aprendiz. Segundo, os estabelecimentos de que trata o CAPUT ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. Terceiro, os estabelecimentos de que trata o CAPUT poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Quarto, o aprendiz contratado por prazo indeterminado pela empresa ou entidade ao término do seu contrato de aprendizagem profissional continuará a ser contabilizado para fins de cumprimento da cota de aprendizagem profissional enquanto estiver contratado, considerado o período máximo de 12 meses para essa contabilização. Quinto, para fins de cumprimento da cota de aprendizagem profissional, será contabilizada em dobro a contratação de aprendizes, adolescentes ou jovens, que se enquadrem nas seguintes hipóteses, inciso 1, sejam egressos do sistema socioeducativo ou estejam em cumprimento de medidas socioeducativas, 2, estejam em cumprimento de pena no sistema prisional, 3, integrem famílias que recebam benefícios financeiros de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e de outros que venham a substituí-los, 4, estejam em regime de acolhimento institucional, 5, sejam protegidos no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, instituído pelo artigo 109 do Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018, 6, sejam egressos do trabalho infantil ou 7, sejam pessoas com deficiência. Artigo 430. Na hipótese de hoje serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber, inciso 1, instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica, 2, entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 3, entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1º As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. § 2º Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento, será concedido o Certificado de Qualificação Profissional. § 3º O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. § 4º Quarto, as entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. § 5º As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme regulamento. § 6º Sexto, para fins do disposto nesta consolidação, as instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica compreendem, inciso 1, as instituições de educação profissional e tecnológica públicas dos sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e municipais. § 2º As instituições de ensino médio das redes públicas de educação que desenvolvam o itinerário de formação técnica e profissional ou o itinerário formativo integrado que contenha unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos de educação profissional e tecnológica. § 3º As instituições educacionais privadas que legalmente ofertem a Línea A, cursos técnicos de nível médio. b. Itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio. c. Cursos de educação profissional tecnológica de graduação. Artigo 431 A contratação do aprendiz poderá ser efetivada, inciso 1, de forma direta pelo estabelecimento que se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem profissional, ou 2, de forma indireta, a Línea A, pelas entidades a que se referem os incisos 2 e 3 do caput do artigo 430. b. Por entidades sem fins lucrativos não abrangidas pelo disposto na Línea A, entre outras de b. 1. Assistência social. 2. Cultura. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Ciência e tecnologia. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Desporto ou 10. Atividades religiosas ou a Línea C, por microempresas ou empresas de pequeno porte. § 1º. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional, será oferecida, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada, as qualidades e as aptidões demonstradas. 2º. Para fins do disposto na Línea A, do inciso 2 do caput, as atividades práticas do contrato de aprendizagem profissional poderão ser executadas nessas entidades ou nos estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput, e não gerará vínculo empregatício com esses estabelecimentos. 3º. Para fins do disposto nas Líneas B e C do inciso 2 do caput, as atividades práticas do contrato de aprendizagem profissional serão executadas nessas entidades ou empresas e não gerará vínculo empregatício com os estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput. 4º. Quarto, nas hipóteses previstas neste artigo, os aprendizes deverão estar matriculados nos cursos de aprendizagem profissional das entidades a que se refere o artigo 430. 5º. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá regulamentar as condições e as hipóteses para a contratação de forma indireta prevista neste artigo. Artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. § 1º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. § 2º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino médio. § 4º. O tempo de deslocamento do aprendiz entre as entidades a que se refere o artigo 430 e o estabelecimento onde se realizará a aprendizagem profissional não será computado na jornada diária. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. 2. Falta disciplinar grave. 3. Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. Ou 4. A pedido do aprendiz. Parágrafo único revogado. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nos artigos 479 e 480 desta consolidação as hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. Seção 5. Das penalidades. Artigo 434. Os infratores das disposições deste capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a um salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quantos forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a cinco vezes o salário mínimo, salvo no caso de reincidência em que esse total poderá ser elevado ao dobro. Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento da cota de aprendizagem profissional pelo estabelecimento, será aplicada a multa prevista no artigo 47 desta consolidação, por aprendiz não contratado. Artigo 435. Fica sujeita à multa de valor igual a um salário mínimo regional e ao pagamento da emissão de nova via à empresa que fizer na carteira de trabalho e previdência social anotação não prevista em lei. Artigos 436 e 437 revogados. Artigo 438. São competentes para impor as penalidades previstas neste capítulo, alinear no Distrito Federal a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho. B. Nos estados e território do Acre, os delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou os funcionários por eles designados para tal fim. Parágrafo único. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Artigo 440. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. Artigo 441. O quadro a que se refere o item 1 do artigo 405 será revisto bienalmente. Título 4. Do contrato individual do trabalho. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Artigo 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego com provação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Segundo, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, a linha A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. B, de atividades empresariais de caráter transitório. C, de contrato de experiência. Terceiro, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de dois anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Artigo 446. Revogado. Artigo 447. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interessados interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Artigo 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência concordata ou dissolução da empresa. Parágrafo 1º. Na falência constituirão créditos a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Segundo, havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Artigo 450. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Artigo 452. Considere-se por prazo indeterminado todo o contrato que suceder dentro de seis meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos três dias corridos de antecedência. Segundo, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. Terceiro, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Quarto, aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho à parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Quinto, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Sexto, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Inciso 1, remuneração. 2, férias proporcionais com acréscimo de um terço. 3, décimo terceiro salário proporcional. 4, repouso semanal remunerado. E 5, adicionais legais. 7, o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo sexto deste artigo. 8, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. 9, a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Artigo 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Creio eu que esse parágrafo primeiro foi declarado inconstitucional por não estar aqui. Eu cliquei aqui em cima e não consegui abrir a página, mas eu creio que foi declarado inconstitucional. Segundo, o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem ou 30, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. Artigo 454. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica. Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Artigo 455. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo INA de implemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da Lei Civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. Artigo 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.